Você sabe a diferença entre bola lisa, bola sextavada e bola globinho? Não! Pois fica aqui comigo que eu vou te mostrar. E aí, turma boa, me chamo Madalena Leite e estou aqui para te ensinar o significado de cada palavrinha que as pedrarias são chamadas. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. A bola sextavada tem diferentes tamanhos e o material utilizado para a fabricação é o acrílico. Uma característica muito forte da bola sextavada é observar ao redor da sua circunferência. Tem vários hexágonos. Como o próprio nome já diz, sextavada, que tem seis lados. A bola globinho também tem tamanhos variados e o material utilizado para a fabricação é o acrílico. Uma característica da bola globinho é que ao redor da sua circunferência tem vários quadradinhos, que lembra muito aquele globo espelhado utilizado em boate. A bola tem a superfície lisa, tem tamanhos variados e o material utilizado para a fabricação é o plástico. Ela pode ter vários tipos de acabamento, como leitoso, emborrachado, aveludado. Ela pode ser translúcida, irisada, pode ter miolo, pode ser também translúcida e irisada e pode ser até mesmo translúcida, irisada e com miolo. Então é isso, espero ter tirado todas as suas dúvidas e lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.